Fala aí, galera, beleza? Nightwolf mais uma vez com vocês e hoje voltamos aí com Baldur's Gate 3 na fase Alpha. E estamos aqui, de onde eu parei, na batalha contra o Bullet. Será que eu consigo derrotar? E essa pele aqui com DR de menos 4. Eu nem sei se na 5ª edição tem DR, que é redução de dano. Será que tem? E 17 a classe de armadura? Isso aqui é em cima do? Do, 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 do? É, do padrão, velho. Galera! 100%? Vou ter que usar o Blast aqui. Avança pra cá. Dash. Vai lá, meu filho. Eu não tô clicando pra você andar. Ha, pegou. Muito bom. Caramba! Nossa, sugou muito! Meu Deus! Putz, ele... Tá, ela caiu. Tomou um dano aí, absurdo. Absurdo. Pega, 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 pega. Boa, crítico. Errou. Não tem um dado. Errou. Putz, ele é muito forte. Não vai dar pra passar isso aqui não, cara. Não vai dar pra passar isso aqui não, cara. Nossa, o Bullet é Hardcore mesmo. Hard, galera. Hard. Pausa, pausa. Knight, eu tô clicando em você, cara. Levanta um maluco aí. Jogo bugado, mano. Eu acho que a gente tinha que conseguir sobreviver a esse ataque somente. porque ele é muito forte, hein? Bem, de qualquer forma, o que temos aqui? Tem uma tumba aqui, ó. Uma luz brilhante nesse mundo sombril, tá? Mundo escuro, né? Acana, consegui. Legal. Tá, descansei. Consegui descansar. Deixa carregar. Lá embaixo tem alguma coisa. Ah, é por aqui que eu tenho que vir, ó. Tô viajando, galera. Pra cá. Olha o Bullet de novo. Na verdade, galera, esse Bullet aí vai ser tipo um boss dessa área. Eu acho. Mais ou menos assim. Opa, uma espada? Dá um D8 de dano adicional cortante. Há inimigos que estão com... Como que é? Com metade? Ah, não. Que estão com a vida cheia. Hum, interessante. Um D6 de dano. Ah, eu posso subir aqui? Peraí, aqui sai aonde? Eu acho que eu já passei por aqui, hein? Já mesmo. Então vamos descer direto, vai. Olha, parece abandonado. Olha, parece abandonado. Será mesmo? Não sei não, hein? Ó, Durgar Warrior. É isso aqui que eles estavam falando, ó. Ah, tá. Não tenho nenhum conhecimento da lore desse inimigo. Peraí, eu posso quebrar isso aqui? Então peraí, pega ela. Ah. Que trabalho, hein? Vale 50? Nossa, sério? Eita, vou ficar minerando aqui até amanhã. Legal, mano. Olha o tanto. Mentira, cara. Sem peso, hein? Sem peso, beleza. Casta uma luz nela. Os nomes de sétilmentos estão cruzados. Breachstone, Sinkhol, Salson, Loth, Old Kel, DEMONS. Interessante, hein? Tá muito bonito mesmo essa parte do jogo. Que legal. Peraí, tem uma parte lá embaixo que a gente pode... Eu tô aqui, né? Eu acho que dá pra caminhar aqui embaixo, ó. Interessante. Posso subir ali também. É, tem que explorar, né? Olha que da hora, mano. Opa, opa, opa. Peraí, eu já peguei ali aquele corpo? Ah, eu vim até aqui, mas eu não desci, né? Não, tudo bem. Tá, percepção. E vocês viram o quê? Halvik? É um anão? Ah, não é esse cara que a gente tinha que achar? O que é isso? Temos um infiltrador. Você moveu bem quieto. Não quieto suficiente para o meu gosto, mas... O sucesso te leva a ir lá embaixo aqui. Acredito que eu vou te rirar antes de alguma coisa fome que vem. Seu pão aguarda um axo. Na sua pele grana grana. E eu poderia ter matado você antes mesmo de você perceber. Mas não o fiz. Fique calmo ou fique quieto, uma coisa assim. Aqui também. Eu sou um seguidor do absoluto, assim como você. Ixi, intimidação. Tire a mão daquele machado antes que você o perca. É isso? É. Posso tentar, persuadir não. Ah, eu posso usar. Eu sou uma alma verdadeira. Pode ser. As lutas tendem a fazer barulho. Se é isso que você quer evitar. Será que daria certo, mano? Vamos tentar? Vai. O gataço, velho. O que você está fazendo aqui? Caçando. Caçando. Acha a bota perdida. Pronto. A gente já vai ter que ajudar ele. Boa. Talvez eu possa ajudar. Vamos lá. Você não sabe o que você vai estar aqui. Ajuda ele ou não, galerinha. Vamos ajudar, vai. Você realmente mataria alguém por um par de botas? Eu não trabalho de graça. Como é essa fuga? Uma coisa assim. Como ela funciona? Quem é esse sargento? É Trim? Que você mencionou. Ela está liderando a expedição. Ela está liderando a expedição. E os carros de churros de churros no lago. Absolutamente estarão felizes. O carros de churros de churros. Eles olham o mesmo. Mas esse aqui tem churros mais. É, tem uma missão. Aqui, ó. Achei as botas perdidas. Tá, beleza. Ele vende alguma coisa? Acho que não. Não, eu posso pegar. Posso ler. Tem um anvil aqui. Como que mexe com crafting nesse jogo, hein? Ainda não tem nada. É, tem algumas missões de crafting. Mas como que será que funciona, né? Interessante. Olha o tanto que eu peguei de novo. Boa, boa. Boa. Tem bastante cristal, hein? Tem um livro aqui. Peraí, tem dois caras? Ah, tá. Esse aqui foi o que a gente conversou. Eu tenho as botas? Ah, ela tá lá em cima. Ah, é aquela mina que tá lá em cima, gente. É essa bota aqui, ó. Eu acho, tá? Não tenho certeza. Mas eu acho que é essa bota aqui, ó. Peraí, cadê? Cadê? Essa aqui, ó. Eu acho. Bem, de qualquer forma, eu não quero dar ela agora. Vamos descer primeiro. Nossa, eu posso quebrar o cristal que tá aqui dentro também? Ah, essa eu quero ver. Caramba, véi. Olha isso, galera. Meu Deus. Estamos ricos. Eita, mano. Cuidado, cuidado. Salve, é melhor. Lá embaixo, tá? Vamos descer. Eu tô corajoso. Cadê? Tá lá em cima. Ué. Ah, tá pendurado ali, ó. Eu já tinha visto. Peraí, então. Peraí. Ah, vou pegar isso aí. Sério que fica alta ainda pra ela? Não acredito, cara. Haja paciência, hein? Caramba. Boa. Pronto, sugou sete. Agora tem que tomar cuidado aqui, né? Bota simples. Eu não posso me mover sobre essas águas, galera. Eu achei que eu poderia. Aqui eu desço como? Ah, por aqui, ó. Nem vi. Coragem. Cuidado. Pega o cristal. Acende o foguinho. O outro entrou na água e tomou dano. É um filho da mãe mesmo. Dinheiro. Dinheirão. O que é isso aqui? Skiff? Ah, eu posso usar ele ser... Hum... Peraí, galera. Peraí, peraí, peraí. Ainda bem que salvou. Olha o anel. Por isso que é bom mexer nos corpos, né? Aí, ó. Mexe aí, minha filha. Sem intenção de causar danos. É apenas dando uma olhada. Eu tenho um par de botas para devolver. Ai, galera, e agora? Peraí. Peraí. Peraí, eu disse que eu ia sair de lá, não é? Podia ter me dito isso antes. Vem lá. Ah, eu dei as botas e agora eu posso usar. Ah, se você entrar no raft, você vai seguir para o final da fase alfa. Você quer mesmo continuar? Olha só. Deixa eu fazer um save backup. Ó, eu fiz um save backup. Vamos entrar só para ver o que vai acontecer, tá? Tá, é entre e navegue entre a escuridão. O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? O que você está fazendo aqui? Estou procurando um sargento. Em nome do absoluto, me deixe passar. Eu posso lutar também, né? Empurra ele na água. Eu posso tentar enganar ele também. Não, vamos falar a verdade, vai. Pode ser. Você tem eles. O sargento está vindo não de repente. O que é o Geek? Onde ele está? Ó, pessoal, eu dei um load aqui, mano. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos voltar para a superfície. Eu vou deixar isso aqui para lá. Então, por enquanto. Mas, bem interessante saber que vai ter bastante coisa na Underdark, hein? Muito legal saber disso, cara. Ó, praia. Onde está o Zé Mané lá? Que a gente... Não, não é aqui. Aqui já é outro lugar. Não, estou viajando. Será que ele consegue mesmo tirar a Parasita da gente? Porque é assim. Cadê? É, ajude eles. Ele quer... Língua of Madness. Mushroom. E alguns... Team Mask Spores. Mas eu também acho que isso aqui pode ser Blef. Talvez eles vão querer matar a gente. Sei lá, mano. Sei lá. Vamos voltar então, galera? Deixa isso aqui para lá, cara. Deixa para lá. Deixa eu ver para onde que eu vou. Vamos para a cidade? Cadê? Nossa, quanto tempo eu não vi a luz do dia. Que legal. Nossa, é interessante ter essa sensação. Olha só. Que da hora. Nossa, fico muito 10. Ah, o pessoal falou que tem uma Face Spider. Chefe. Bem aqui no comecinho dessa Underground aqui, ó. Será que eu consigo derrotar? A gente está fortinho, né? Vamos tentar, mano. Eu já estou aqui. Porque assim, a gente pode voltar para a cidade. Resolver o esquema lá dos druid ainda. Tem essa parte aqui que eu não explorei ainda também. Então tem bastante coisa para fazer, mano. Ainda. Só que ao mesmo tempo, eu tomo spoiler de uma fase alfa que eu não vou completar. Eu poderia encerrar a série agora? Mas tudo bem. Vamos continuar. Vamos para... Vamos lá. Vamos para cá. Deixa eu ver. Está todo mundo cheio já? Quatro dados. Quem lembra daqui, hein? Agora, onde que eu acho esse boss? Vou ter que descer, né? Vou ter que descer, mano. Dar um save aqui, né? Primeiro. O negócio está feio. Aê. Pera aí, pera aí, pera. Aonde, onde? Ué? Nossa, ela está lá embaixo, mano. Não, tudo bem. Você não vai usar nada. Tem alguma poção que eu possa usar que me ajude? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aranha. Será que ela imune a poison? Eu acho que sim. Isso aqui não adianta. Posso usar? Não, ela não pode usar. Sério. Ah, galera. E tem a missão também do livro necromante aqui, ó. É verdade. Tinha até esquecido. Bomba 3d6 de dano de fogo. Ai, vamos usar isso aqui. Deixa nela. Interessante para ela usar. Eu queria dar um buff aqui com algum item. Mas parece que eu não vou ter, galera. Resistência física. Ela vai vir. Isso aqui é chato, cara. Esses poisons, muito chato, mano. Começou, mano. Eu nem vou gastar esse skill. Ah, eu posso usar isso aqui. É verdade. Aê. Boa. Aê, já curei um pouquinho. Muito bom. Passa pelo poisons não, meu amor. Bless. Boa. Ai, meu Deus do céu. É essa aqui. Matriarca. Nossa. Nível. Meu Deus. Que isso? Ela soltou a aranha. Caramba. Esse aqui que é o bosta que o pessoal falou. Mas por que não tá lá embaixo? Tá aqui em cima. Já. Meu Deus. Galera. Ai, tem mais. Será que eu passo, cara? Galera. Quem que é? Quem que é? Quem que é? Ela ou não? Ué. Ué, não consigo. Ah, tá. Falei, ué. Pera aí, pessoal. Eu faço o quê? Vou matar essa aqui já? Já tiro uma da jogada, né, mano? Eu tô viajando. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Vamos tentar matar? Pega, pega. Ai, não acredito. Que saco, cara. Ela vai... Ah, mano. Aí me ferra. Tá, errou. Então tá bom. Night. Seguinte, meu amigo. Eita merda. Vai ter que ser na mais forte, né? Pega, 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 pega. Pegou dois. Muito bom. É muito bom, não. Sugou nada. Ela tem muita vida. Ah, zarainha. Ah, zarainha. Não acredito. Ela tem phase também. Ah, não, cara. É, mas elas têm pouca vida, né? Então eu posso chegar aqui, ó. Um exemplo. Hã? É. Olha os bugs desse jogo, cara. Meu Deus do céu. Aê, mano. Uma já foi. Se ela andar, ela morre. Só que eu tô com o arco na mão. Então ele não vai dar ataque de oportunidade. É isso? É isso. Vou tentar focar essa aqui com ela. Pega, 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 pega. Aê, 19. Ela vai jogar agora, hein? Mais uma, mais uma, mais uma. Batacal Knight. Errou. Maravilha. Moving. Se eu vim aqui soltar uma Burning Hands, eu mato todas de uma vez. Boa, vou fazer isso, mano. Pode crer. Ah, ele vai morrer primeiro. Não, não morre não, não morre não. Isso, ataca o Knight. É ela? Boa. Aê, maravilha, hein? Vou dar mais um. E ela ficou assustada. Engraçado pensar que uma aranha fica assustada. Isso não poderia acontecer. Ela tinha que ser imune. A Fear. Ah, sei lá. O que vocês acham? Que a aranha poderia sentir medo ou não? Então, agora é você que vai fazer a jogada especial ali, hein? Bem, eu não vou conseguir tirar ele. Ele vai ter que levar fogo. Mas, de qualquer forma, pega em todo mundo. Vai pegar em todo mundo. Ai, cadê? Cadê a mira? Ixi, eu não consigo ver, galera. Ah, mano, vai assim mesmo. Vem. E não pegou nele. Que sorte. Que jogadinha boa. Aê, gostei, hein? Mata, mata, mata. Mata. Aê. D20. Crítico. É que deu bom, hein, galera? Tô com poison. Vou ter que usar uma poção depois. Ela. Não consigo ali. Blindness. Não. Vamos tentar mais um. Eu posso abusar de descansar mesmo? Então, gasta tudo. Ai, que maravilha. Pint. Acho que eu mato, hein, galera. Ela tá com medo, ó. Muito bom. Tamanho da bichona, mano. Nossa, ficou da hora, hein? De gráfico, a gente não pode reclamar. Isso tá maravilhoso. E aí? Dá mais um ataque normal. Tá. Knight. É 3d6, né? Tô vendo, pegou um só. Na verdade, saiu quanto? Não, peraí. Deixa eu ver, porque não é possível. 3d6. Cadê o dano? É... Nossa, atirou então 2 em cada dado, mais ou menos. Que porcaria. Passei, galera. Que passei. Eu achei que ia ser hardcore. Fiquei com medo, mas consegui passar. Estratégia deu certo. Ataca normal também. E ela tá com medo. Ela vai morrer agora. Quer ver? Não, já saiu. Eita. Critical miss. Knight, finaliza. 20 de XP. Uma matriarca. Aí vocês tão me tirando, né, gente? Pô, Larian. Arruma isso aí também, cara. Eu quero que vocês arrumam isso. Pelo amor de Deus. Não vem com essa, não. Rob do veneno. Pessoal, sai daí do poison. Peraí, a teia tá queimando e não caiu? Como assim? Spider Egg. Deixa eu ver. Ah lá, galera. Que legal. Isso aí vai estourar. Vai que saiu uma aranhinha, né? Ah, da hora, mano. Galera, isso aí então. Vou encerrar o vídeo mais uma vez. A gente continua na próxima gameplay. Deixa o gostei, compartilha, ajuda muito o canal. E até o próximo vídeo. Valeu. E fui. Tchau, 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 tchau Legenda Adriana Zanotto